Opa, beleza? Aqui é o Diego e hoje estou aqui, não para jogar um Magic Arena, mas para contar como foi participar do primeiro Chespionato, o campeonato organizado para os funcionários do Chester. Para quem não conhece, Funcionários do Chester é o grupo de padrinhos e madrinhas do canal O Motivo, que eu imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo conheça, é uma referência de Magic aqui no Brasil, vou estar deixando o link do canal dele na descrição, caso você não conheça, visita ele aqui, eu recomendo muito. Que o André, apresentador do canal O Motivo, junto com parceiros, realizou um torneio beneficente para ajudar a Central Única das Favelas. A Central Única das Favelas é uma organização com a finalidade de fazer atividades beneficentes, ações beneficentes para as favelas, eu vou estar deixando o link na descrição para quem quiser conhecer, quem tem interesse e puder ajudar, por favor, contribua. Todo o valor arrecadado com esse evento foi doado para a Kufa, então, foi, se eu não me engano, cerca de 300 reais, e esse evento foi for fun, foi para se divertir, o pessoal é super demais, super gente boa, eu aproveitei bastante, curti muito jogar. Foram 4 matches, eu separei algumas partes de algumas partidas para trazer aqui, o deck que eu usei foi o Simic Flash, porque era o deck que eu estava jogando mais no momento, é um deck que eu me divirto bastante jogando, então, submeti ele para jogar. Eu vou estar deixando aqui em cima o cardzinho com o vídeo que eu fiz do Simic Flash, mas, basicamente, a lista é essa, ele tem algumas anulações, alguns bounces, algumas criaturas com Flash, para jogar no turno do oponente. O sideboard vai ser esse aqui, vai estar na descrição também. Etergust contra decks mais agressivos, vermelho e verde, negate contra decks de hampir, para anular fazendo altas, heroic intervention, caso a gente enfrente sweeper ou um deck preto com remoções pontuais muito fortes. Se quer vídeo em use, para tirar algumas coisas do cemitério do oponente, que vão nos atrapalhar, ganhar uma vidinha, bloquear. Mystical Dispute contra decks com azul, Uru, caso a gente queira ganhar vida, e Questing Beast, que é para ser uma criatura que entra com ímpeto, batendo, matando um planet alto, quem sabe, algo assim. Então, vamos pular para as análises. Ok, essa aqui foi a primeira match, eu estava jogando contra o Kaku, que é o Reginaldo, ele estava de Mono Black Luz, uma lista muito forte. Essa é uma match que a gente tem dificuldade para enfrentar com o Simic Flash, a gente acabou perdendo, foi 2x1 para ele. Esse aqui é o game 2, estava 1x0 para ele, e aqui eu quero mostrar qual foi o meu raciocínio para ganhar esse game. Qual era a minha situação aqui? Ele tinha acabado de dar um Call of the Death Dueler, e pego um Lurrus do cemitério, e com o Lurrus ele trouxe um Vessel do cemitério, que acabou sendo exilado, e se tornou essa criatura 5x5. Aqui eu estava em uma situação bem complicada, porque dependendo de como eu atacasse, ele ia bloquear e matar as minhas criaturas, e ele também tem a questão de ganhar vida com o Lurrus. Então, dependendo de como eu atacasse, ele ia acabar matando a minha criatura, recuperando vida e ia ficar fora do meu alcance. Então, aqui eu estava pensando como eu poderia usar o Shark Typhoon para bater e causar o dano letal. Então, eu estou dando o cemitério dele, vendo o que é que ele pode trazer. Aqui eu tinha algumas opções de jogada também, porque eu tinha os Lurrus para jogar. Eu podia só segurar as lentes para jogar o Shark Typhoon, eu podia comprar a carta com o Spectral Sailor. Então, eram várias decisões. O problema de jogar o Lurrus aqui, é que eu não faria a ficha com o Nightpack Ambusher. Porque, qual é a nossa ideia com o Simic Flash para jogar contra decks de criatura? Normalmente, a gente está na desvantagem, porque o deck de criatura vai ser mais rápido que a gente, e normalmente contra decks agressivos, anulações não são tão boas. Como o nosso deck tem várias anulações, a gente fica meio complicado. Como a gente consegue se sobressair? Caso a gente chegue na quarta land, ou seja, normalmente é turno 3 ou 4 por causa de Growth Spiral, e a gente consegue resolver um Rewind e um Nightpack Ambusher, a gente está numa situação mais confortável. Mas, como o Mono Black, os decks com o Priest of the Forgotten Gods, que com sacrifícios e tudo mais, eles geram muito valor nas pequenas coisas e a gente acaba ficando para trás nisso. Então, é uma match bem complicada para a gente. Mas, se a gente bota um Nightpack Ambusher e ele começa a gerar ficha, 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 eventualmente a gente consegue se segurar no jogo contra esses decks mais agressivos. Então, aqui ele sabia que eu tinha as manas abertas, né, que eu podia ter alguma coisa, tinha 3 cartas na mão, e ele estava decidindo se ele batia ou não com o Lurros. Porque perder o Lurros significaria que ele não ia trazer as coisas de volta do cemitério, caso ele precisasse, mas bater com o Lurros ia fazer com que eu desse algum bloco meio estranho, sabe, talvez, e perdesse algumas criaturas e que ele recuperasse vida. Mas ele decidiu preservar o Lurros dele, o que eu acho que é uma decisão boa, porque, como ele tem a Priest, ele pode jogar umas criaturas, sacrificar, trazer de volta depois, então para ele é muito worth, sabe. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai usar a Priest, e como eu tenho um Shark Typhoon na mão e um Brazen Bower, eu vou acabar fazendo uma coisa que seria pouco intuitiva numa situação normal, que é sacrificar o lobo, porque, como eu não comentei, é ele que faz a gente se segurar nesse tipo de match. Então, aqui, ele encheu a board dele de novo, ele baixou algumas criaturas, e, no passe, eu consegui fazer um Shark Typhoon para 5. O que eu fiz aqui? Como ele ainda tinha uma carta na mão que eu não sabia, poderia ser um Eliminate, que destrói criatura com custo 3 ou menos, ou seja, ele poderia matar a ficha do Shark Typhoon. Então, ao invés de pagar todas as manas de uma criatura gigante, eu fiz 5-5, que era o necessário, segurando 2 manas para um Loft Denial, que anularia a menos que ele pagasse 4. Então, aqui, eu podia ter anulado o Village Breach, que, enfim, não ia fazer... Ele não ia comprar carta, ele não ia ter o que fazer, mas eu decidi segurar caso fosse uma remoção mesmo. Aqui, ele voltou um Gutter Bones, passou para mim, e eu bati... Essa match foi sensacional. Sem palavras para dizer o quão emocionante foi. O game 1 foi muito bom, o game 2 foi esse jogo que durou muito tempo, e foi cheio de reviravoltas. O game 3, ele começou com uma mão muito, muito forte, a mão estava muito de jogar, e ele acabou levando essa. Essa aqui é a segunda partida da segunda match. A gente estava jogando contra o João, o Tibalt Matador, e ele estava com o Sultai Ramp. O primeiro game da match foi muito difícil para mim, porque ele começou rampando muito, rampando muito, rampando muito, e daí ele começou a jogar o Ginn, Nissa, o Elemental, o Verde, depois jogou Nissa, e o Ginn, e o Ginn de novo. Então assim, ele jogou muita mágica pesada, que a gente não tinha como resolver. A gente foi tentando, a gente foi batendo, a gente bateu, a gente tirou o Ura, a gente foi jogando, mas ele nos superou jogando mágicas muito fortes, muito pesadas. Aqui, no game 2, a situação era a seguinte, ele tinha 6 lanes em campo, e eu tinha empacado na segunda. Ele jogou um Extinction Event, para se livrar do nosso Uzi, que estava atirando as cartas dele do cemitério, e a gente tinha uma decisão. Ou a gente podia usar Negate na extinção dele, ou dar, por exemplo, um Eter Gust no nosso próprio Uzi, para salvar ele, o que não parecia ser uma decisão muito inteligente, porque a gente estava empacado nas lentes, precisava comprar mais. E o que a gente fez foi, deixar resolver a extinção, e seguir em frente, porque, se a gente conseguir, com a quantidade de anulações, e Eter Gust que a gente tinha na mão, para as mágicas mais fortes dele, como as Nissa, o Ginn, o Casualties of War, coisas assim, a gente eventualmente ia chegar, na terceira e quarta land, e começar a virar esse jogo. Então, esse aqui foi um turno mais parado para ele, ele jogou Growth Spiral, procurou mana, e a gente podia pensar, ah, será que eu já jogo o Caluteiro como criatura? Ou eu guardo o Caluteiro na minha mão, para usar ele como Bounce em alguma coisa que ele jogar? Só que como a gente é um deck mais tempo, a gente tem que colocar a pressão na board. Então, naquele momento, o ideal era colocar uma criatura e começar a bater, tendo em vista que a gente já estava atrasado no game, por causa da falta de lentes. Então, aqui, a gente começa a anular, interagir mais com as mágicas pesadas dele. Do jeito que ele pagou as lentes, eu acredito que ele podia ter um login na mão, porque ele deixou três florestas abertas, com mais um da Nissa, ele ia poder desvirar uma land e ia ter acesso a oito manas. Então, aqui, por uma questão de tempo mesmo, eu usei o Wither Gust, até porque, considerando que ele tinha um login, o Wither Gust não funciona no login, e isso faz com que ele compre a Nissa de novo. Então, ele não está tendo a chance de comprar alguma outra spell que vá nos ameaçar. Enquanto isso, a gente está batendo com o nosso Burst and Wower. Tipo, a gente queria ter mais uma land verde e jogar um Nightpack Ambush, mas, na falta disso, a gente vai batendo com o nosso caloteiro. Aqui, de novo, a gente pode ver que ele paga as lentes dessa forma, então, a gente suspeita que ele tenha um login na mão, e a gente dá um Rewind, que é para desvirar nossas manas, caso a gente precisasse anular de novo. Então, ele não conseguiu castrar nada, né? A gente bateu de novo. Aqui, eu acho que ele tenta jogar o login. A gente tem o Negate agora na mão. Por isso que foi importante ter usado o Wither Gust antes, ao invés do Negate, para ter ele nessa situação com o login. Se a gente tivesse um Wither Gust aqui, não teria funcionado, por exemplo. Então, aqui, a gente bateu 3. A gente vacilou aqui, porque a gente teria dado letal se a gente tivesse jogado a Questing Beast. O oponente joga um Uro. Esse foi erro meu ali, né? Aliás, tem que ficar esperto. A Questing Beast, ela é boa nessa match, porque como a gente viu, o oponente joga com muitos Planinautas, e jogar ela com ímpeto, podendo agredir ele e matar um Planinauta, é bem forte. Então, o oponente ganhou 3 de vida, porque eu não podia gastar o meu Friar de Mystic, como anula ali, porque ele ainda ia ter bastante mana, ele pagou mais 4, ele ia ter 7 manas para jogar alguma outra mágica. Então, como ele jogou o Uro de novo, aí eu decidi, ah, com 3 manas ele não joga nada, que me ameace tanto assim. Então, eu posso tirar esse Uro, evito com que ele ganhe mais vida, vou ter 6 de poder na mesa, e vou poder jogar uma Questing Beast e finalizar o jogo depois. Aí a gente compra um Brazen Bower, joga a Questing Beast, ele podia ter uma disputa mística aqui agora, algo que pudesse para ela, mas não tinha, e esse foi o Game 2. Essa match foi bastante disputada, eu acho que esses decks de ramp, Sul-Tai-Ramp, Vent-Ramp, a gente tem alguma vantagem na match, acabamos ganhando ela, foi 2x1, mas o Game 1 foi muito difícil, porque se o oponente consegue jogar mágicas fortes uma atrás da outra, a gente não consegue buscar. Ok? Essa aqui é a match 3 contra o Obelius, ele está de Monogreen, e aqui, nesse ponto do jogo, a gente está levando pressão, a gente tinha ganhado o Game 1, o oponente começou, e ele resolveu um Shift em Ceratops. Shift em Ceratops é uma carta que não pode ser anulada, então, como vocês podem ver, a gente tinha duas anulações na mão, e isso me quebra bastante, e ela tem proteção contra o azul, então criaturas azuis não podem bloquear ela, não dá para dar bounce com o Brazen Bower, por exemplo. E nessas situações, a gente resolve elas, a gente tenta driblar elas, com o Nightpack Ambusher, e fazendo um monte de ficha. Então, a gente vai vendo aqui no desenrolar do jogo, como não jogar mágicas no noturno, e ficar fazendo fichas, fez com que a gente conseguisse virar o jogo. Nessa situação aqui, eu tive que aceitar alguns ataques, tanto que minha vida já está em 9, mas contra deck de criaturas, o Simic Flash funciona assim, as primeiras agressões a gente vai aceitando, enquanto a gente tenta desenvolver a board, e parar as coisas mais opressoras do nosso oponente, mais agressivas. Então, vocês podem ver aqui, que a gente já está começando a desenvolver a nossa board, se ele batesse, por exemplo, com o Shift em Ceratops, no turno passado, a gente ia ter que sacrificar o nosso lobo, se a gente quisesse matar ele, mas provavelmente a gente não faria isso, porque a gente quer continuar gerando fichas, e agora a gente está em uma situação que, se o oponente batesse, a gente poderia bloquear o Shift em Ceratops dele com duas fichas, e fazer essa troca, que é vantajosa para a gente. Então, a partir daqui, o jogo começou a virar para a gente, a gente está desenvolvendo a nossa board. Eu vou dar uma puladinha, para vocês verem como ficou depois, porque a partir daqui, é só segurar e deixar o lobo nos carregar. Observem esse ponto do jogo, a gente conseguiu resolver uma nissa, o nosso Nightpack Ambush já fez cinco fichas, então assim, a nossa board conseguiu desenvolver bastante, num ponto que a gente consegue bloquear e trocar com as criaturas do nosso oponente, somente usando as fichas do nosso Nightpack Ambush. Então, normalmente é assim que a gente vai acabar lidando com os decks de criaturas. E o Monogreen, para a gente, é uma match com certa facilidade, porque ele não usa remoções de criaturas tão fortes, e ele não é tão agressivo quanto o Monohead, por exemplo, ou o Gru Agro. Então, ele joga criaturas mais fortes, ele consegue nos sobrepujar, às vezes, por causa disso, mas jogando uma criatura forte e oportuna, a gente consegue anular da mouse, e desunir do board e tudo mais. Então, essa é uma match tranquila. A gente acabou ganhando aqui de 2 a 0, que a gente bateu com tudo. Acho que foi agora. É, aqui, dependente do jeito que ele bloqueasse, ia acabar passando dano letal. Mas, acho que essa partida ilustra bem como a gente quer que o nosso deck funcione contra o Dexagrant. Vai parando, que a gente pode resolver o Nightpack Ambush, tenta manter ele vivo, porque ele pode usar a Primal Might para lutar com as nossas criaturas. Às vezes é um deck com remoções, que não é Monogreen, e a gente tem que proteger ele para conseguir estabilizar a board e então virar o jogo. Essa aqui era a nossa quarta match. A gente estava contra a Ramazote. Ela estava jogando de Monohead. E aqui eu quero mostrar um pouco como a gente quer lidar também com o Monohead. A match estava muito disputada, estava 1 a 1. Eu tinha perdido o game 2, então eu tinha começado nesse game 3. ela estava me batendo com essas duas criaturas e observa o que eu poderia ter feito. Nessa situação eu tinha 4 mana, sendo que duas delas eram verdes, então eu poderia jogar um Nightpack Ambush, ou por exemplo, fazer um Shark Typhoon aqui, ou dar um Witter Gust e um Bounce com o Caloteiro. Mas como eu já disse repetidas vezes aqui, contra decks de criaturas, a gente quer jogar um Nightpack Ambush o quanto antes para ele começar a desenvolver a nossa board e a gente conseguir bloquear as criaturas do oponente. Só que tem um porém. Se ela, por exemplo, tem alguma remoção para ajudar no nosso Nightpack Ambush agora, a gente não ia ter mana para parar isso. A gente não ia ter como anular, não ia ter como dar um Witter Gust, não ia ter o que fazer. E removendo o Nightpack Ambush, o dano dela ia passar no combate e a gente não ia conseguir bloquear e não ia conseguir desenvolver o nosso board. Então eu optei aqui em tomar esse dano. Eu não sabia que ela ia buffar as criaturas dela. Se ela fosse jogar uma Ember Cleave ou alguma coisa assim, eu ainda poderia dar um Witter Gust para tentar parar. Mas eu acho que ainda assim eu tomaria para no final do turno poder jogar o Nightpack Ambush com mais segurança, porque não teria nada Instant Speed de duas manas para remover ele. Então a gente fica mais seguro jogando ele no final do turno. apesar da gente ficar jogando numa situação meio bem no limite, né? Porque a gente tem 8 de vida contra um Monohead e a gente sabe que para morrer aqui é 2 toques. Então a gente está com o Nightpack Ambush, a gente não faz nada, faz uma ficha e passa. Aqui tem uma jogada que é legal também, que às vezes não é tão intuitiva, mas é legal saber, que é usar, quando se tem dois Nightpack Ambush, usar ele como uma Pump Spell para proteger o Nightpack Ambush que já está em campo. Então ela está usando aqui uma Lava Coil, que vai causar 4 de dano e asilar a nossa criatura, vai estar matando ela. Mas como a gente jogou o Nightpack Ambush, que dá mais um mais um para os outros lobos e lobisomens, faz com que a nossa criatura fique 5 barra 5 e ela não morra. Aqui, ela está tentando matar o nosso lobo, só que mantendo ele vivo aqui é o jeito mais direto ao ponto, seria o jeito mais direto ao ponto da gente estabilizar e começar a virar esse jogo. Então, ela usa um Shock e eu dou um Wither Gust, ela deixa no topo para conseguir botar 2 de dano depois. E ela joga outra Land. Aqui, para ela bater, não faria sentido, porque ia entrar 1 de dano do Scorch Spitter e provavelmente ela perderia as duas criaturas. Então, aqui, como eu sei que se eu não jogar nenhuma mágica, os meus lobos vão botar duas fichas no final do turno, eu sei que eu vou ter dois bloqueadores bons, 4 barra 4 eles vão estar no próximo turno, eu decidi começar a minha agressão, começar a virar esse jogo e tentar fechar ele. Aí, aqui, ela compra o Shock que ela tinha botado no topo e a gente está em uma situação tranquila porque o nosso board está desenvolvido, a gente tem criaturas fortes, a gente tem Eter Gust, eu tomei 2 aqui porque a gente ia para 6, ainda estava em uma situação confortável e aqui fechou a nossa match. Essa match foi meio bacana, foi meio disputada também. Esses foram os stents final do Chesspeonato, parabéns Paulo que ficou em primeiro, a gente garantiu 4-0, jogou muito. A gente acabou ficando em quarto lugar, garantiu 9 pontos, a gente ficou 3-1, ficou uma lia ali do top 3, mas foi bem divertido, foi muito bacana, o evento rendeu bastante, a gente conseguiu contribuir, foi bem legal. Lembrando, pessoal, que esse foi um evento beneficente entre amigos, que a finalidade era ajudar a central única das favelas, então vou avisar de novo que estou deixando o link ali na descrição para quem quiser e puder contribuir, quiser conhecer o trabalho deles, por favor, dá uma olhada. Conheça também o canal do André, caso você não tenha visto ainda, não seja inscrito, eu recomendo, ele é referência médica aqui no Brasil. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda um monte, eu estou postando vídeo de médica quase todo dia, então fica esperto para não perder. Valeu!